E atenção em APMR, apreendeu um veículo com carga de contrabando e descaminho. É a Polícia Militar trabalhando também nas rodovias estaduais. Parabéns! A equipe da Base Operacional de Vista Alegre do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário apreendeu uma carga de contrabando na tarde desta segunda-feira durante a Operação Moros. A apreensão ocorreu por volta das 2 horas da tarde, quando a equipe do BOPE de Vista Alegre que realizava um policiamento ostensivo e abordagens da rodovia 164 do município de Maracajú deu ordem de parada a um veículo fora de festa com placas de Mauá, São Paulo. No carro estava um homem de 48 anos e uma mulher de 30 anos. Durante a abordagem, constou-se que o veículo estava carregado com 250 pacotes de cigarro contrabandeados além de diversos objetos ilícitos. O veículo e os produtos ilícitos foram encaminhados à Receita Federal e o prejuízo ao crime é estimado em R$ 52.500.